Muito bem, são 11 horas e 7 minutos, nós já estamos ao vivo direto dos estúdios da TV em Tempo com as cores do azul. O azul que é a cor que marca muito bem o início deste ano de 2016, pelo menos para mim e para a Márcia Lasmar, já nos vestimos pelo menos umas 4 ou 5 vezes de azul só este ano. Portanto, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo a participar, excelente dia, excelente fim de manhã para você que já está preparando o almoço. Enquanto isso, eu vou dar também um bom dia especial para a minha amiga avatar preferida, Márcia Lasmar, muito bom dia. Não, né? Bom dia, Amaral Augusto, eu quero deixar que está claro. Eu já tenho, inclusive, aqui um pressuposto de avatar. Olha, olha, o pressuposto do avatar, olha, aqui tem uma pessoa que pensa com a orelha, viu, minha filha? Essas orelhas pensam, olha, quero dizer para vocês que não é combinado, minha gente. A gente dá de cara um com o outro aqui quando chega na redação, fala, pô, Amaral, de novo de azul, Amaral. E tu aí? O que é que tu está fazendo de azul também? Um ótimo dia para você que tem do outro lado, muito obrigada pela audiência. O pessoal está falando que não é, não é, realmente, estão falando aqui no meu ouvido. Não é propaganda daquela marca de gás, não é. Ei, nem lembrava disso. Até porque nem parece, né? Nem pensei. Estão uns esmios, né? Um negócio assim, né? Aquela industrial, Amaral, que é comprida. Como o Ricardinho não está aí, é o Gesiel, enquanto o Gesiel abre a parte, eu vou fazer aquele efeito sonoro lá. Como é que você falou agora há pouco? Não é? É a industrial? Não é, não é aquela porjãozinha, é aquela industrial que é compridinha. Égua! É o Gesiel, tu ainda não achou. 11 e 8, a gente está começando mais um programa da comunidade. Vamos embora, eu estava esperando a tua deixa. Olha, quando ele começa a falar que a gente está lá atrás, que eu estou olhando muito, eu estou vendo se o homem dele mexer. Se o homem dele mexer, eu vou junto, entendeu? Senão eu fico aqui parada. Olha só, minha gente, vamos falar do nosso agora impresso de hoje. Quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2016, edição de número 1299. Está aqui em minhas mãos ali, fechando aqui o agora impresso do nosso querido Cidomique, que está ali na Câmara 1. Trazendo aí esse destaque que ontem a gente mencionou aqui no programa da comunidade. O vigilante, né, que foi assassinado em uma empresa porque teve o seu colete balístico e o seu armamento ali roubados e acabou sendo morto também pelos assassinos. Esse é o destaque de capa hoje do nosso agora impresso, que está em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Só o que interessa, por 50 centavos apenas e você fica muito bem informado, indo para o trabalho, andando lá no ônibus, no caminho. Já chega aí muito bem informado e compra aí nesses mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade. O agora, todos os dias, pertinho de você, Amaral. Bacana, Marcelo, mas porque também o Amazonas em Tempo vai trazer algo muito importante para você que está nos assistindo e às vezes reclamando. Não tem perdido um programa da comunidade exatamente porque está em casa e está desempregado, está triste, perdeu a colocação no mercado de trabalho, perdeu aquela vaga importante no polo industrial de Manaus. Se acalme, não há motivo para pânico, Marcelo Asmar. Não tem motivo para pânico não porque entre os dias 10 e 15 de janeiro o Jornal Amazonas em Tempo vai trazer muitas oportunidades de emprego. Dá só uma olhada. Perdeu o emprego? Hora de virar a página. Do dia 10 a 15 de janeiro, o Em Tempo vai trazer a série de matérias Raio X Manaus. Um mapa do emprego para você entrar em 2016 com o pé direito. Você sabia que sobram vagas de trabalho em Manaus? Tudo sobre concursos, segmentos mais promissores, perfil de profissional desejado e muito mais. Não perca tempo, reserve seus exemplares com o jornaleiro mais próximo. Patrocínio Ana Figueiró, Estácio de Sal, Unidade Manaus. Realização em Tempo. Olha só que show de bola. São várias oportunidades de emprego, inclusive aí o balanço de 2016 para os concursos públicos. Você é concurseiro, está estudando, está aí falando, pensando em ser aprovado no concurso, tem aquela estabilidade do concurso. Fique atento também no Raio X aí do nosso querido jornal Amazonas em Tempo, que ele vai trazer também as oportunidades de emprego para quem é concurseiro. Então entra 2016 aí com o pé direito, já empregado, trabalhando, porque essa é a oportunidade que a gente tem para mostrar para você. Aproveita e compra o jornal para você, para os amigos, para os vizinhos, mas não perde tempo não. É do dia 10 ao dia 15 de janeiro, o seu Amazonas em Tempo, trazendo aí para você uma oportunidade, várias oportunidades de emprego para você que está aí do outro lado. Amaral. 11 horas e 11 minutos, vamos aos destaques de hoje do programa. Agora o programa da sua comunidade. A gente começa com o trânsito, cinco pessoas feridas, depois que o motorista perde controle de ônibus e bate violentamente em poste na Avenida Max Teixeira, na Cidade Nova, zona norte da capital. O programa da comunidade traz detalhes sobre este lamentável destaque de trânsito que começou o dia e trouxe muito congestionamento para a região norte de Manaus. E tem notícias também, Amaral, na ronda policial do programa da comunidade. Oito pessoas são presas em operação da polícia civil em combate ao tráfico de drogas aqui na capital. Esse é um dos destaques de polícia que a gente vai trazer para você hoje. Em Parintins, direto da ilha, a gente traz informações sobre mais um homicídio. Uma pessoa é morta a tiros e até agora a polícia não tem suspeitos. Isso é um caso sério que a gente explica ao longo desta edição do programa agora. E ainda quatro detentos fogem da cadeia pública da cidade. Eles pularam um muro com a ajuda de uma Tereza, que é uma corda feita com lençóis. Ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. O fato é que eles fugiram pulando o muro. O destaque de comunidade vem do Jorge Teixeira na zona leste de Manaus. Moradores denunciam o descaso com a infraestrutura e o problema do lixo. Aliás, grandes quantidades de lixo que invadem as casas. Olha só essa imagem que a gente traz para você sobre comunidade. É a população denunciando. Parece brincadeira. Mas isso aqui é uma grande lixeira viciada. Uma grande lixeira viciada que era feita em uma área de barranco. O barranco veio abaixo, a encosta cedeu. E o resultado é que muita gente foi prejudicada, como o programa da comunidade mostra hoje para você que nos acompanha. No Jorge Teixeira, Armando Mendes, na Cidade Nova, no Santa Etelvina. Na Compensa, na Colônia Oliveira Machado. E em toda a cidade de Manaus. O agora nesta quinta-feira já começou.